É tão bom quando ninguém sabe da nossa vida É um pote de vilão As paredes sempre fazem trisão Sem moral pra vacilão Já nunca é fácil ver bem a vida Meu pipete não é não Vocês só se importam com ouro e batida É todo mundo vai defender o teu nome quando não tiver perto Só cabe a você ser sempre o mais esperto O menino sonhando com os olhos abertos